O futebol, né? Com o esporte em um contexto geral, mas o futebol é o carro-chefe. A gente sentiu demais e ainda continua sentindo, né? É falar e é voltar todo aquele sentimento de tristeza que a gente teve quando ficamos sabendo, né? Ficamos sabendo. É uma tragédia, Renata, que você me perguntou e eu fiquei pensando aqui. Eu lembro direitinho quando aconteceu a tragédia lá das torres nos Estados Unidos. Esporte, de um amigo meu, papapá, papapá. 11 de setembro. 11 de precoense é da mesma forma. As pessoas vão lembrar o que elas estavam fazendo, de que forma que elas... O que marca, que fica na memória de todos os brasileiros. Então, provavelmente...